O boletim epidemiológico emitido na manhã desta segunda-feira me informa que Sorriso contabiliza 6.922 casos confirmados, 24 a mais que o registrado sexta-feira. O número de curados aumentou para 6.669 sorrisenses e o número de ativos voltou a cair e hoje 144 pessoas estão com vírus no organismo. Quanto ao número de internados, o número total de sexta-feira era 16 e nesta segunda-feira de 14 internados. Diminuiu 1 na UTI, ficando 8 internados graves e na enfermaria diminuiu também uma pessoa internada, totalizando 6 pacientes. Quanto aos profissionais da Secretaria Municipal de Saúde, afastados por suspeita ou confirmação do novo coronavírus, permanece 5 afastados. O número de suspeitos é um dos destaques também hoje. No sábado, o número de suspeitos caiu para 70 casos suspeitos e hoje o número de suspeitos é de 67. A última vez que este número ficou abaixo dos 70 casos foi no dia 20 de maio. Descartados aumentou para 6.560 descartados. Quanto ao número de pacientes com sintomas que recebem acompanhamento de profissionais da Secretaria Municipal de Saúde, caiu também para 211 pessoas. Óbitos, infelizmente, tivemos duas mortes chagas neste final de semana. Foram adicionadas ao boletim de hoje a morte de uma mulher de 58 anos de idade, moradora da zona rural de Sorriso. Ela não tinha comorbidades e faleceu na última sexta-feira em um hospital particular do município. O segundo óbito é de um senhor de 94 anos. Ele era morador do bairro Jardim Europa e a vítima apresentava uma doença do mal de Alzheimer. Ele faleceu no último sábado na UPA de Sorriso. Quanto aos atendimentos, na sexta-feira 65 pessoas procuraram o hospital de campanha. No sábado, 56 e no domingo, 40 pessoas com alguns sintomas do Covid-19 buscaram o hospital de campanha. Com a imagem de Marcos Rafael e a reportagem de Ronaldo Gatira, retornamos aos estúdios do Balanço Geral.